Não me lembrasse, era bom que hoje... Era bom que hoje cagasse... E que eu fudasse... Amanhã me lembrasse... Hoje não fazia metade do que era fazer... Já não me lembro de um concerto em Coimbra há mais de 4 anos. Ora bem, eu entrei agora há 4, portanto nunca me lembro. Como é que eu quero que eu responda a isto? Não sei, inventa para inventar. Estou cansado. Estou cansado de ser espetacular. Awesome! Awesome! Se amanhã me lembrasse, trazia a minha avó. Ah, era? Era, e um pacote de fraldas para ela se aguentar. Se amanhã me lembrasse, ia ao registro mudar o meu local de nascimento. Um dia. Latada de Coimbra. Se as pessoas perguntavam... Então, algum dia fosse estar latada de Coimbra, dizer que aquilo é fixe. Então, eu nasci lá. Como é que eu nunca fui? Eu lá fui. Eu nasci lá. Se eu amanhã me lembrasse, hoje não tinha ido ao jantar do Infodium Rap. Foda-se! Se eu, se amanhã me lembrasse, trazia a minha avó. Ah, era? Era, e um pacote de fraldas para ela se aguentar.